Oi crianças, vamos iniciar mais uma aulinha? Vamos lá, mas antes eu convido vocês a ficarem de pé, juntarem as mãozinhas para conversarmos com o Papai do Céu. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me engoverne, me ilumine. Amém! Que Papai do Céu nos abençoe e nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. E vamos lá para a nossa rotina diária, vamos iniciar com o nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram aí para quem está do seu lado? Hoje é dia 2, isso mesmo, ó, número 2. Hoje é dia 2 do mês de julho e nós estamos em uma sexta-feira. Vamos repetir as informações do calendário? Hoje é dia 2 do mês de julho do ano de 2021. E nós estamos em uma sexta-feira, isso mesmo. Então vamos cantar a musiquinha do dia? Cantamos alegres a canção do dia. Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Hoje é? Falem aí para a tia que dia é hoje? Sexta-feira, isso mesmo. Aproveitando, vocês já observaram como está o tempo hoje? Respondam aí para a tia. O tempo hoje está ensolarado, nublado ou chuvoso? Nós temos aqui três opções. E para vocês conferirem como está o tempo, vocês terão que se aproximar da porta ou da janela da casinha de vocês, combinado? Vamos cantar? A janelinha fecha, quando está chovendo. A janelinha abre, quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá. Muito bem! Então, ó, agora que vocês já observaram, o que vocês acham de nós cantarmos mais uma musiquinha? E aí, vocês topam? E eu trouxe aqui a nossa caixa musical e vou sortear uma figura. E saiam da nossa caixa, o que, crianças? Isso, um sapo. E que cor é esse sapo? Ele é verde. Quem aí lembra da musiquinha do sapo? Vamos cantar? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Ai, que chulé! Tá saindo do seu pé! Tem que lavar o pé, hein, crianças? Muito bem! Esse sapinho, ele não gosta de lavar o pé. Bom, agora que já concluímos aqui a nossa rotina, vamos dar início ao tema da aulinha de hoje. Todo mundo prestando bastante atenção. E nessa aulinha, meus amores, nós vamos trabalhar as letrinhas que compõem o nosso alfabeto. Isso mesmo, tia Darly vai apresentá-las para vocês. Vou falar o nomezinho de cada uma delas, combinado? Eu trouxe elas aqui dentro da nossa cartola mágica. Então, vou pegar a primeira letrinha. E eu tenho aqui a letrinha A. Isso mesmo, vou colocar ela aqui no quadro. Agora, vamos lá. Agora, eu tenho aqui a letrinha B. Vou colocá-la também aqui. Agora, tia Darly vai soltear mais uma. Vejam só, essa é a letrinha C. Vamos colocá-la aqui, bem pertinho da letrinha B. Agora, eu tenho aqui a letrinha D. Essa é a letrinha D. Temos também aqui a letrinha, essa vocês conhecem. É, isso mesmo. Vamos agora para a letrinha. Quem sabe o nome dela? Essa é a letrinha F. Vamos agora para a próxima letrinha. E essa aqui é a letrinha G. Vamos colocá-la aqui. Temos aqui a letrinha H. Isso mesmo, a letra H. E agora, vem a letrinha I. Temos também a letrinha J. Essa aqui é a letrinha K. Observem. E agora, vem chegando a letrinha L. Vamos colocá-la aqui. Também temos aqui a letrinha M. Depois do M, nós temos a letrinha N. E agora, temos aqui a letrinha O. Essa aqui é a letrinha P. Temos também a letrinha Q. E agora, nós temos aqui a letrinha R. Letrinha R. E aqui, nós temos a letrinha S. E agora, que letrinha será que vai aparecer aqui na nossa cartola, meus amores? Nós temos aqui a letrinha T. E agora, vem chegando a letrinha V. E vem chegando a letrinha V. E agora, vem chegando a letrinha V. E agora, vem chegando a letrinha V. E agora, temos aqui a letrinha W. E essa aqui é a letrinha X. Vamos colocá-la aqui. E aqui, nós temos a letrinha Z. Isso mesmo. Essas são as letrinhas, todas as letras, que compõem o nosso alfabeto. E o nosso alfabeto, ele é formado por vogais e consonantes. Certo? Então, todas elas estão aqui. Certo? Agora, eu quero que vocês mostrem à tia as letrinhas que vocês já aprenderam. Ou seja, as vogais. Vamos procurá-las aqui. Vamos lá? Vocês já encontraram aí a letrinha A? Isso, ela está aqui. Agora, vamos lá. As vogais são A, E, I, O, U. Nós já encontramos a vogalzinha A. Agora, vamos procurar a vogalzinha E. Se vocês estão vendo, mostrem aí para quem está do seu lado. Vejam só, tia Tarlê já encontrou. A vogalzinha E, ela está aqui. Agora, vamos procurar a vogal I. Vamos lá. Encontrei, ela está aqui. E a vogalzinha O, vocês estão vendo ela? Sim? Mostrem a tia da Arlen. A vogalzinha O, ela está aqui, meus amores. Muito bem. Agora, vamos procurar a vogalzinha U. Onde está a vogalzinha U? Isso mesmo, ela está aqui. E essas vogais, elas estão no formato de imprensa. E a Darlê trouxe também as vogais no formato cursivo para vocês observarem. E eu trouxe no formato cursivo, minúsculo. Sabe por quê? Porque as vogais minúsculas são aquelas que vocês estão aprendendo movimento. Então, elas estão aqui também na nossa cartola. Eu vou retirar, vocês falam o nomezinho dela. E a Darlê vai colocá-la, certo? Próximo à letrinha correspondente. Então, eu tenho aqui essa letrinha. Eu acho que todo mundo sabe o nome dela. U. Letrinha U. Cursiva. Certo? Minúscula. E onde está a letrinha U? Vejam só. Ela também está aqui. Essa é a letrinha U de imprensa, certo? Letrinha U de imprensa, maiúscula. E essa é a letrinha U cursiva, minúscula. Agora, vamos retirar mais uma vogalzinha. E retiramos a vogalzinha. Ah, isso mesmo. Vogal A cursiva, minúscula. Vamos colocar, ó, bem próxima da vogal A de imprensa, certo? Para vocês observarem. Essa é a A e essa também é a A, certo, amores? Agora, vamos para a próxima vogalzinha. E eu tenho aqui a vogal I. Cursiva, minúscula, certo? Vamos procurar a vogalzinha I de imprensa. Vocês já encontraram? Ela está aqui. Vejam só. Vogal I. E essa também é vogal I. Certo, meus amores? Vamos para a próxima. E eu tenho aqui a vogalzinha. Fala aí o nome. Ó, isso mesmo. Agora, mostrem a tia onde está a vogal O de imprensa. Aqui, isso mesmo. Vogal O cursiva, minúscula. Vogal O de imprensa, maiúscula, certo? Ó, e também ó. E vamos para a última vogalzinha. Aqui, nós temos a vogal É. Isso mesmo. Vogalzinha É cursiva, minúscula. Agora, vocês irão procurar a vogalzinha É de imprensa. E aí, já encontraram? Ela está aqui. Isso mesmo. Vogal É e também vogal É. Certo, meus amores? Muito bem. Que bom que vocês prestaram atenção direitinho. Então, agora, eu quero que vocês peguem o caderninho de atividades, o lápis, a borracha, certo? E vamos lá realizar as nossas atividades. Todo mundo prestando bastante atenção. E vocês irão colocar o caderninho de atividades na página 66, certo, crianças? Vamos lá. Aqui, nós temos as letrinhas que compõem o nosso alfabeto, certo? Então, na questão, está dizendo assim. Amor da tia, pinte de amarelo os balões que estão com as vogais. Vocês irão procurar as vogais, assim como fizeram na aulinha, certo? E irão pintá-las na cor amarela, essa cor aqui. Vocês já encontraram alguma vogalzinha? Mostrem aí, a tia, onde está as vogais. Vejam só, nós temos aqui a vogalzinha. Ah, isso mesmo. Então, nós vamos pintá-la na cor amarela, certo? Vamos pintar, ó, dentro do balãozinho, certo? Não vamos sair do contorno, tá bom, meus amores? Vamos tentar pintar, ó, dentro do contorno. Agora, vamos lá encontrar outra vogalzinha. E aí, vocês já encontraram? Vejam só, tia Darley já encontrou. E eu encontrei essa aqui. Quem lembra o nomezinho dela? Podem falar. Isso, é a vogalzinha O. Então, vamos pintá-la também com a cor amarela. Vamos lá, todo mundo pintando. Vamos pintar a vogalzinha O e deixá-la bem alegre. Todo mundo já terminou? Agora, vamos lá procurar mais uma vogalzinha. E aí, já encontraram, meus amores? Nós temos aqui a vogalzinha. Quem lembra o nomezinho dessa vogal? Isso, se você falou U, você acertou. Então, já sabem, nós vamos pintar a vogalzinha U com a cor amarela. Vamos lá, vamos lá, todo mundo pintando. Vamos deixar, ó, as nossas amiguinhas, as vogais bem bonitas, bem alegres. Então, agora, já pintamos a vogalzinha A, a vogalzinha O e a vogalzinha U. E aí, vocês já encontraram mais alguma vogal? Sim? Mostrem aí pra quem está do seu lado. Vejam só, já encontrei mais uma. E essa aqui é a vogal. Vamos falar o nomezinho dela? Isso, vogal I. Muito bem. Então, vamos pintá-la. Todo mundo pintando. Vamos deixá-la também bem feliz. Agora, vamos lá. Só está faltando uma vogalzinha. Quem aí já encontrou? Muito bem. É a vogalzinha E. Então, vamos pintar também essa linda vogal. Certo? Nós estamos pintando com a cor amarela. Isso mesmo. Então, eu acho que já terminamos, hein, crianças? Vamos falar mais uma vez o nomezinho das nossas amiguinhas. A, O, U, I, E. É, isso mesmo. Vamos pedir para o responsável colocar aqui o nomezinho de vocês. Certo, amores? Muito bem. Vocês estão de parabéns. Agora, eu quero que vocês convidem aí a mamãe ou papai ou o responsável que está aí com você. E a tia Darly vai conversar um pouquinho com eles. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Hoje, trabalhamos com as crianças, as letrinhas que compõem o nosso alfabeto. Certo? Elas visualizaram e eu também falei o nomezinho de cada letra para as crianças já irem se familiarizando. Destacamos aqui as vogais, certo? Entre essas letrinhas estão as vogais e as crianças encontraram. Vejam só. Nós trabalhamos as vogais aqui de imprensa, né? As letrinhas de imprensa. E as crianças também observaram as vogais na forma cursiva, certo? Elas observaram e eu falei para elas, né, que tanto a cursiva como a de imprensa é a mesma letrinha, porém de formatos diferentes. Realizamos aqui na aulinha a atividade da página 66. As crianças procuraram as vogais, certo? E quando encontraram, iam pintando com a cor amarela. Vejam só, se elas ainda não finalizaram a atividade, eu peço que os senhores orientem as crianças, combinado? Então, essa foi a atividade da aulinha. Para casa, as professoras irão enviar atividades. Então, eu peço que os senhores leiam, orientem as crianças e observem se elas estão com alguma dificuldade, certo? Então, muito obrigada pela dedicação e pela parceria. Essa foi a aulinha. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho